Defesa Pirk variante com bispo G5 E4, D6, D4, Cf6, Cc3, G6, bispo G5 Uma linha que as brancas tentam uma pressão na diagonal H4, D8 Tentando alguma forma de explorar a dama, posicionamento da dama Mas depois de bispo G7, dama D2, que ameaça um bispo H6 direto As negras jogam H6 e bispo H4 A partida que vamos seguir é Anand e Chernin, 1995 Aqui o Chernin jogou G5 direto, a opção é cavalo de Bd7 Com plano de avançar os peões na ala da dama, por exemplo, com C6, A6, B5 Ou até C5 direto Depois de G5, bispo G3 O Chernin resolveu definitivamente o problema da colocação do bispo Mas debilitou bastante a ala do rei Depois de cavalo H5, roque, cavalo C6, D5, cavalo D4 Além das manobras de cavalo das negras na partida Cavalo F6, H5, cavalo C6, D4 Vem uma série de manobras sinistras de cavalo para os dois lados Cavalo B1, C6, cavalo A3, bispo D7, dama E3, cavalo B5, cavalo C4, cavalo toma G3, H toma G3, cavalo C7 E depois de F4 G toma F4, G toma F4, C toma D5, E toma D5 Os pulos de cavalo foram bem favoráveis ao anã Que tem uma grande pressão na coluna E O rei negro está bem exposto Aqui o Chernin deveria seguir bispo F5 Mas jogou rei e F8 achando que o rei está garantido em F8 Depois de cavalo F3, B5 O guardão sacrificou espetacularmente o cavalo em E5 Para abrir linhas e atacar o rei D toma E5, F toma E5 Além de abrir a coluna F, os peões D5 e E5 Vão avançar expondo mais ainda o rei negro Peões centrais móveis são um perigo Bispo E8, D6, E toma D6, E toma D6 Cavalo E6, D7, sensacional o lance também Que depois de bispo toma D7 forçado Cavalo E5 Agora, as brancas não podem jogar bispo toma E5, Dama toma E5 Porque fica caindo a torre de H8 E ainda fica ameaçando bispo toma B5 Com pressão em cima do bispo cravado Depois de rei G8 Cavalo toma D7 Dama A5 Rei B1 Torre C8 Torre H4 Colocando a torre na defesa E no ataque Segui o Dama C7 Atacando o peão de C2 C3 A6 Torre E4 Dama C6 Bispo E2 Torre D8 Bispo G4 Repara como o anante coloca bem as peças Característica dos fortes jogadores Tudo centralizado, bem colocado E depois de Cavalo F8 É só para voltar aqui um pouquinho Depois de bispo G4 Se torre toma D7 Pode seguir simplesmente Torre toma D7 Dama toma D7 Torre toma cavalo E claro Não vale F toma E6 O bispo toma E6 Cheque Ganhando a dama E claro que Não tem o cheque Em D1 Já que o bispo está defendendo O cheque Depois de cavalo F8 Cavalo toma F8 Torre toma F8 A vantagem do anante Posicional é indiscutível Posição estranha das negras Bispo H5 Rei H7 Torre E7 Torre D8 Torre toma F7 Ganhando mais um peão Torre toma D1 Bispo toma D1 Torre F8 Dama D3 Cheque Rei H8 Bispo C2 Amarçando mate Em H7 Rei G8 E agora veio o brilhante Torre G7 Ganhando Imediatamente Já que não pode Rei toma G7 Devido ao Eminente mate Por exemplo Dama H7 Rei F6 Dama toma H6 Não tem mate Mas estamos ganhando uma dama Que pelo menos Com vantagem decisiva Das brancas O Gernin Abandonou Abandonou